E aí, espigas! Hoje o vídeo vai ser muito legal porque eu vou provar chocolates. Quem aqui não gosta de chocolate? Esses chocolates são muito gostosos. Tem chocolates aqui que, sério, eu nunca comi na minha vida toda, até hoje. Eu não sei se vocês conhecem esses chocolates, se vocês já provaram, mas são todos da Milka. Eu adoro a Milka, são tipo chocolates muito gostosos, eles desmancham na boca. É diferente de várias marcas. Se você gosta de chocolates da Milka, já me deixa nos comentários. E se você quiser que o próximo vídeo daqui do canal seja de comida, deixa nos comentários também. Não esquece de curtir pra saber que vocês gostaram desse vídeo. E eu sei que vocês adoram vídeo de comida porque são um dos mais curtidos e assistidos aqui do canal. Eu não vejo a hora de provar cada chocolate porque, sério, vão ser muito gostosos. Tem uns chocolates que eu fico pensando como que inventaram isso. Eu amo, tipo... Assim, parece que eu tô morrendo, mas tipo... Eu... tipo, morro. Eu tipo... Tipo assim, pelos chocolates da Milka, porque eles são muito gostosos. Num formatos muito, tipo, amazing. Vocês têm que ver comigo porque vai ser muito incrível esse vídeo. Vai ser, tipo, o vídeo mais gostoso da internet. Se você ama muito chocolate, não esquece de curtir esse vídeo. E vamos assistir. Uh! O primeiro chocolate que eu vou provar vai ser o Bubble White, que são bolinhas de ar branca dentro e por fora é chocolate. É muito legal na imagem. Não sei se é muito gostoso, vamos saber agora. Gente, olhando a imagem desse Bubble White, parece ser muito foda. Eu nunca experimentei esse. Nenhum tipo de bubble, eu acho, que eu já experimentei. É chocolate branco em forma de bolhas. Não sei gritar mais. Como eu poderia demonstrar a minha emoção? Acho que eu não sei demonstrar muito a minha emoção. Esse é, tipo, o melhor momento abrindo um pacote de chocolate. Oh, my God! Look at me! Oh, my God! Look at me! Oh, my God! Look at me! Gente, olha como é. Olha como é legal. Nossa, cheira muito bem. É muito lindo. Vamos ver como é que é o gosto. Olha como que é dentro. Tem muita bolha branca. Bolha de chocolate branco. Um, dois, treze. Nossa, é muito bom. É melhor que Kinder Ovo. Lembra muito o Kinder Ovo? É muito, é, Kinder Ovo é chocolate branco e chocolate preto, né? Nossa, mas é melhor que Kinder Ovo. Oh, my God! Nossa, é muito bom. Nossa, esse vai ser um dos meus preferidos. Nossa, eu acho o Kinder Ovo muito doce. Esse daqui é suave, mas ao mesmo tempo é perfeito. Hum, nota 10 pra esse, vocês têm que comprar. O próximo que eu vou provar vai ser o Bubble Alpine Milk, que é chocolate com bolhas de chocolate. Nunca provei esse. Se você também gosta de chocolate com bolhas dentro, me deixa nos comentários. Eu nunca tinha experimentado, é legal. Oh, my God! Oh, my God! Gente, o cheiro desse é muito bom. E atrás fica, tipo, aparecendo as bolhazinhas. Nossa, é muito legal. Sério, é muito massa esse. Se vocês gostam de chocolate com bolhas dentro, me falam se come... É muito... É mais fininho esse, mas é muito... Um, dois, treze. Hum, muito bom. Nem é muito doce. Hum! 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 É muito bom. Tem um fundo de caramelo. Não vou conseguir parar de comer isso. Nossa, ele é muito macio. Nossa, é um dos melhores chocolates que eu já comi. Ah, eu quero comer isso todo dia! Mam, mam, mam! Minha vida está perfeita. Esse daqui eu também nunca experimentei, que é o Triple Caramel. Acho que deve ser três tipos de caramelo, ou três camadas de caramelo. Não sei, eu nunca comi. Mas ele parece ser muito gostoso. Ah, a traça dizendo que é chocolate com creme, pedaços e pasta de caramelo. Meu Deus, pedaços e pasta de caramelo deve ser muito bom. Eu não sei vocês, mas eu estou louca para provar. Ah, 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 ah! Nossa, é muito lindo, olha só. Tem desenhos diferentes. Eu achei lindo. Nossa, o cheiro é muito bom. O que você acha disso, Alfredo? Alfredo é meu amigo imaginário. Alfredo, eu vou te dar um pedaço. Calma aí. Muito bom, né, Alfredo? Meu Deus. Não estou brincando. Olha isso. Isso é caramelo, galera. São caramelos meio salgadinhos, tipo salted caramel, caramelo meio salgadinho. Nossa, é muito bom. Tem que experimentar o outro. Nossa, esse aqui com creme é muito bom. Eu não sei porquê, mas todos parecem meio gosto de Kinder Ovo. Ah, mas é muito gostoso. Nossa, acho que eu vou morrer experimentando todas essas barras. Pumei. Uh, Waze! Ah, ah, ah! Nossa, isso com pedaço de caramelo é muito bom. Olha só como é diferente, é muito louco. Também é meio salgadinho. Nossa, é muito bom. Meu Deus, parece bala ao mesmo tempo. Muito delicioso. Meu Deus, agora a gente vai experimentar o college. Gente, ele é chocolate, gotas de chocolate, caramelo e biscoito. Tem biscoito dentro também. Eu achei esse muito foda. Eu estou, tipo, muito emocionada por começar a abrir ele e experimentar. Eu nunca experimentei esse de tipos que vai três coisas dentro, tipo caramelo, mais gotas de chocolate, mais biscoito. Vamos comer agora, vamos experimentar agora, gente. Meu Deus. Ele é assim atrás. Essa é a parte de trás da barra. E olha a parte da frente. Nossa, é muito perfeito, mas ele se derrete muito rápido. Ele está derretendo na minha mão. Vou ter que tirar logo um... Um, dois, três e já! Hum, é bom. É muito bom porque tu sente vários sabores juntos. Nossa, é muito bom. A bolacha dentro é muito louca, é meio durinho. Nossa, essa parte que derrete do chocolate é muito boa. Hum, hum, hum. Se vocês já comeram esse, me deixem nos comentários o que vocês acharam, porque eu achei muito gostoso. Eu acho que esse é o melhor dia da minha vida. Agora a gente vai experimentar outro cola de chocolate com framboesa e avelã. Eu acho que eu vou adorar esse. Nossa, esse é muito diferente. Olha só, é estranho porque ele é vermelho atrás por causa da framboesa. Mas na frente ele é igual o outro, ó, que nem de vários maizinhos. Será que é bom também? Mas eles derretem logo na mão. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Um, dois, três e já! Esse senti mais chocolate, não senti muito framboesa. É meio estranho, parece uma framboesa muito artificial. Parece que eu colocaram um pó de framboesa pra falar que é framboesa. Ai, mas é bom e igual. Eu acho que eu comeria tudo! O próximo que a gente vai provar vai ser outro triple choco-cocoa, que é tipo triplo de chocolate de cacau e cacau com chocolate e chocolate. Esse aqui fala que é chocolate com creme e pasta e pedaços de cacau. Não vejo a hora de experimentar esse. Deve ser bem soft dentro, bem tipo molezinho, chocolate bem derretido. Deve ser amazing! Vamos abrir. Nossa, eu tô com muita água na boca. Eu não sei porque se é porque eu tomei água agora ou se é água na boca de chocolate. Esse é o chocolate derretido. Olha só como ele é derretido, gente. É bom. Não é muito doce, mas é bom. É tipo doce no ponto, sabe? Eu tô passando mal de se eu não comer chocolate. Eu tô passando mal de se eu não comer chocolate. Vamos ver qual é o próximo! Um, dois, três e já! Esse é com pedaços de chocolate. Parece Oreo dentro. É meio sequinho, tipo bolacha, sabe? Viu? Parece uma bolachinha dentro, tipo Oreo. Vamos experimentar o último? Um, dois, três e já! Hum, esse é o creme de chocolate. É muito bom, parece mousse dentro. Tá vendo? Tipo um mocezinho dentro ali. Ai, gente, acho que daqui eu vou direto pro hospital de tanto chocolate que eu comi. Vou ter que abrir a minha barriga e vou ter que tirar todo o chocolate lá de dentro. O próximo é de morango. Eu nunca experimentei esse de morango. Algumas pessoas falaram pra mim que não é tão bom, outras pessoas gostam muito. Vamos experimentar. Essa é a capinha dele, ó, que bonitinha. Nossa, o cheiro é bom, dele é bom. Assim, olhando ele parece ser muito gostoso. Se é gostoso mesmo, eu não sei. Vamos abrir agora. Um, dois, três e... Que estranho. Na foto era mais rosa dentro. Dentro é praticamente branco. Como é que na foto é rosa? Hum, esse é estranho. Tem gosto muito artificial. Eu não gostei desse. Hum, parece iogurte dentro. Hum, não gostei desse. Hum, o próximo é o chocolate da Milka com óleo dentro. É muito legal. Esse eu já experimentei, mas eu não lembro de ter falado pra vocês a minha reação. Então vamos ver a minha reação comendo o chocolate. Porque é muito legal ver a reação dos outros comendo o chocolate. Porque comendo é muito legal. Então vamos ver a minha reação comendo esse super, super, mega... Ah, barra desse chocolate. Olha, gente, tem umas partezinhas meio cinza no chocolate. Porque é a parte que o óleo tá ali. Vamos ver. Olha como é dentro. É branco com cinza do chocolate. Um, dois, treze. Hum, esse é muito bom porque dentro tem a parte durinha do óleo. Hum, 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 hum. Não! Eu acho que você vai gostar. Compre e experimente na sua casa. Não, não, não. Ah, não. Não esquece de me dizer nos comentários qual chocolate você já comeu. Se você quiser mais vídeos de comida aqui no canal, deixa nos comentários. E também diz. Ai, Mariana, eu quero tal tipo de vídeo de comida que você faça. Quero que você experimente tal tipo de doce pra gente saber se é gostoso. Então me deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui. É só apertar no botãozinho vermelho e inscrever-se. E também ativar o sininho pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Porque eu tô postando todos os vídeos aqui no Mariana todo dia. Eu tô me babando toda. Por causa dos chocolates. Certo? Tô me babando muito. O beijo de rachido do Instagram vai ser pra essas duas meninas que estão aqui embaixo. Um super beijo. Não esquece de me seguir no Instagram também, nas minhas redes sociais. Pra ver as fotos que eu posto. Pra saber todas as coisas que eu ando fazendo pra vigiar a minha vida. Como se você soubesse tudo o que eu faço. Não esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo de Mariana todo dia. Eu acho que eu poderia ser cantora de ópera. E até o próximo vídeo.